Outra pergunta que vocês estão fazendo muito é como esquivar, como dar a cambalhota, é simples, é só apertar o círculo, quando você estiver recebendo um ataque você aperta o círculo uma vez só, não precisa segurar, se você segurar ele faz isso aí que você viu, mas se você só apertar ele dá uma cambalhota já o suficiente para ele fugir da magia, agora se você quiser se teletransportar rápido, você segura o círculo e não só aperta ele. Pergunta, como me teletransportar no jogo? A única forma de teletransporte é essa daqui, você usa o mesmo botão que você usa para dar cambalhota no Playstation ao círculo, só que você segura ao invés de apertar ele uma vez, e ele vai para o local onde você estiver direcionado, e aí você pode fazer isso várias vezes, você não gasta, E você pode ir percorrendo distâncias até mais rápido, se você não tiver a vassoura, você pode usar esse feitiço aí, simples né? Como ver as coisas que estão escondidas? Ó, você está olhando para esse castelo? Tem só pedra né? Aí você segura o direcional para a esquerda, e ele dá o revelio Mesmo que tivesse um baú do outro lado do muro, ele ia mostrar Ó, vocês estão vendo aquela parte azulzinha ali, ó É uma coisa que estava atrás, escondida, que eu não podia acessar, mas agora eu posso Pronto, fiz cair o negócio ali, simples né? Como impedir o dano de queda? Ó, vocês estão vendo que eu estou no lugar alto aqui né? Eu posso pular, segurar o L1 e equipar a vassoura com o círculo rapidamente Então eu apertei o X para pular, quando ele estava caindo eu segurei o L1 E apertei o círculo Ele equipou a vassoura, então eu não preciso cair Se ele tomar uma queda muito alta, ele morre Então para evitar, é assim que você faz Como localizar os vendedores no mapa? Os vendedores eles estão com esse símbolo aqui, ó Que está em cima da cabeça dessa vendedora aqui Que é um símbolo de dinheiro né? De moedas Aqui ó, tem um aqui, vamos procurar outro Tem outro para cá, ó, quer ver? Cadê? Acho que eu tenho, não, ali ó Mais um aqui, que é o Arne O Arne inclusive, ele vende a vassoura mais rápida né? E aqui ó, a Priya Treadwell Então sempre que você ver esse ícone Você pode vir na pessoa E você pode Ver as coisas que ela vende Aqui você pode comprar, ó São ingredientes, aqui As ferramentas de combate Aqui uma vassoura, por exemplo E se você apertar o R1 Você pode vender os itens que você tem para ela Segurando o X E os itens que você não quiser, né? Você pode ir vendendo Lembrando que A dica de vender Venda os itens que você Tem esse pontinho vermelho para baixo O verde para cima Significa que ele é melhor do que o item que você está utilizando A outra pergunta Quando fica de noite Você precisa dormir no jogo? Não, não precisa Vamos lá Vamos ver o local onde a gente fica Lá na Na nossa sala comunal Tem a cama E a gente vai tirar essa dúvida agora Para ver se dá para dormir Sala comunal da Grifinória A casa que a gente escolheu é a Grifinória Então assim, precisa dormir no mapa? Não, não precisa dormir Você pode fazer o jogo o tempo todo Sem dormir nenhuma vez Agora é possível Ou seja Dá para dormir Deixa eu só Lembrar onde que fica Eu não sei se fica aqui para cima Isso Chegamos Você pode chegar nessas camas E nenhuma delas A princípio dá para você dormir Tem um baú aqui Depois eu desbloqueio Olha lá Não dá para dormir Depois que você termina algumas missões Ele acorda na cama dele Mas dá para dormir? Se você quiser Não A resposta é Não Vou chegar em todas para vocês verem Se realmente dá para dormir ou não E é isso Você não precisa E não dá para dormir Mas depois de algumas missões Você aparece aqui nesse quarto Que é o quarto principal Levantando da cama Como se você tivesse dormido O que tem no baú Que fica na frente da cama Na sala de dormir Vamos ver Está com a tranca nível 2 Acho que vai ter um item comum Não acho que vai ser um item especial Nem nada nesse sentido Vamos lá Você precisa ter o Rumora 2 Ter liberado já para poder abrir E óculos de proteção do Tritão Que é pior do que o que eu já tenho Simples assim É mais um item normal galera E pode variar Para vocês pode ser um item diferente Como fazer viagens rápidas Chama verde Chama de flu Vamos lá Você abre o mapa E aí você vai ter essas bandeirinhas aqui Cada uma dessas chamas Você tem que ter passado primeiro Para ela poder abrir Se você não passou por aqui Ela não vai ter aberto Então por onde você passou Por exemplo Você primeiro Vamos voltar Está aqui o mapa Você apertou o X na bandeira Ele abriu essas chamas de flu Aqui A gente pode ir por exemplo Para o pátio pavimentado Apertando o quadrado No Playstation É o quadrado E nos outros consoles Eu não sei Então sempre que tiver no mapa Essa chaminha verde Que é a chama de flu Você tem que ter primeiro Passado por esse local Que essa chama vai abrir para você E aí você pode fazer viagens Durante o mapa inteiro Pelo mapa todo Sempre que tiver essa chama verde Você pode ir para lá Apertando o quadrado nela Simples assim A pergunta é O que são essas chamas verdes No mapa Chamadas as chamas de flu Sempre que você passa Por aqui Essa chama vai se acender Se você passou por ela Ela vai se acender Ela vai ficar marcada no mapa E você pode ir para qualquer lugar No mapa que tiver chama verde Fazendo viagem rápida Inclusive não só dentro de Hogwarts Mas no mapa do mundo também Aqui floresta proibida A gente clicou no quadrado Porque a gente já passou por ali E já ativou a chama de flu E aí você pode fazer a viagem rápida Já estamos aqui Na frente da chama de flu Simples assim Para que serve o feitiço revelio? Vocês estão vendo que tem Essas coisinhas aqui E a gente pode pegar Só que vamos supor Que você passou por aqui rápido E não percebeu Se você segurar para a esquerda Por alguns segundos Esses itens aqui Ficam brilhando Para você poder pegar E ele indica também Onde tem inimigo Vocês estão vendo vermelho Ele na frente Vamos mais para frente Olha lá O inimigo fica em vermelho E aí você fica sabendo Antes de chegar nele Onde é que ele está Simples assim né Ele dura quanto tempo? Ele dura alguns segundos galera Se eu não me engano São 20 segundos E aí você tem que segurar O direcional para a esquerda De novo Para você ir pegando os itens Olha lá Se eu não me engano São de 10 a 20 segundos E é para isso Que o feitiço revelio serve Como atacar com a varinha? O feitiço simples Você aperta No Playstation Você vai apertar o R2 Você vai atacar Com a varinha Se você quiser selecionar o alvo Você aperta o L2 Que vai ter essa bolinha aqui E aí você Joga onde está mirando Simples assim Esse é o feitiço básico Todo mundo já começa com ele Só apertar o R2 E você pode mirar segurando o L2 E apertando o R2 Ele vai para onde você direcionou Como ficar rico no jogo sem glitch É simples Se todos os itens que você pega no jogo No decorrer do jogo Você pode vir aqui em Hogsmeade E vem aqui na Trapobello Que é a moda mágica E você pode vender Para o carro Você aperta o R1 Que vai mostrar os itens que você tem E os itens que estão em vermelho Para baixo Você aperta o X E ele vai te dando o valor Que você está pedindo Algum valor Não o que você pede Pelos itens E não só esses itens Você pode vender também os animais Que você pegou Eu vou mostrar para você aonde E os animais É o jeito mais eficaz que tem Porque você pode pegar quantos você quiser Até o limite da sua furteira A loja é essa daqui Linhadas e bicadas Que é tipo a pet shop do jogo Você vai direto neles Depois de pegar com a sua furteira Os animais E vai poder vender Todos os itens que você tiver Ela dá 120 peças Peças de ouro Ou 120 dinheiros Chame como quiser Por cada um dos itens que você tem Aperta R1 também Eu acabei de pegar um arpel De fissão de pegar E ele dá 120 Simples assim Eu já estou com 56906 E nesse daí você vai acumulando Aí se você estiver perguntando Mas como que eu pego os animais Bom, primeiro você precisa ter Esse item aqui Deixa eu mostrar para vocês É a furteira Você consegue logo Numa das primeiras missões Uma bolsa encantada Que pode ser usada Para resgatar e capturar as criaturas É a missão do elf Da sala precisa E aonde encontrar essas criaturas É simples É só você vai no mapa Mapa do mundo E sempre que tiver Você aperta R2 Para aproximar o mapa Sempre que tiver essa patinha Toca de unicórnio Fica aqui Toca de bezerro apaixonado Fica aqui Aqui a toca de hipogrifo Aqui bezerro apaixonado De novo Aqui Sapo roxo gigante Toca de dedo duro E por aí vai, galera Simples assim E por aí vai, galera